Gente, eu acabei de assistir mais uma vez o depoimento da Márcia. Eu estou de azul, vocês vão entender o porquê. E assistindo o vídeo agora novamente, deu muito bem pra entender o porquê. Porque olhando rapidamente dá pra ver qual é a camisa que ela tá. Eu quero que vocês assistam esse vídeo até o final e não se importem com a coloração dele. Porque ele ficou azul e a gente não sabe, ela não sabe o porquê, mas eu sei o porquê. Por três coisas que eu acredito. A cor azul representa calmaria. Não é? Não é bonita? Calmaria. A cor azul para... Hoje é pra essas máscaras aí que existem pro rosto. É pra dar aquele relaxamento no rosto. Pra dar aquela calmaria. A cor azul pra cromoterapia? A mesma coisa. A cor azul também quer dizer... Ah, como é que tá essa... Tá tudo azul. E ela diz que ela faz vídeos sempre e nunca deu esse problema. E a cor azul também representa o quê? Câncer de mama. Gente, assistam esse vídeo. Eu já consigo assistir ele numa boa. Ela não sabe que eu chorei bastante vendo esse vídeo. Porque... Vai além dos depoimentos. Eu amo todos os depoimentos, gente. Vocês sabem disso. Existem coisas que na minha vida não existem. Palavras no meu dicionário que não existem. Ciúme. Inveja. Desistência. Isso não existe, tá? Mas o depoimento dela tem um cume importante demais. Pra você que passou por isso e que ela vai falar pra vocês. Que foi bem sério. E eu tenho na minha família pessoas que passaram por isso. Estão vivas, fortes. Mas estão fora do peso. Tá na hora de fazer ginástica. Tá, tia? Bom. Assistam esse vídeo de hoje. Está azul. Porque a vida dela está tudo azul agora. Depois de passar o que ela passou. Tá? Então, por favor. Assista até o final. E mande esse depoimento pras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Porque eu sei que dá jeito. Tô dizendo pra assistir até o final. Porque no final ela fala sobre realmente o que acontece. Não joga o vídeo até o final, gente. Assiste mesmo. Que vocês vão entender o que é força de vontade. E é isso que vocês vão assistir agora. Que me motiva a continuar o meu trabalho. E claro. Ver o pessoal emagrecendo e... Deixar minha assinatura no corpinho de vocês. É isso aí, gente. Obrigado. E a você, minha querida Márcia. Eu é que agradeço. Minha amiga. Eu é que agradeço em você confiar no nosso trabalho. Confiar nas minhas aulas. Confiar no trabalho que eu organizei. Porque não é uma criação 100% minha. Mas tem uma boa parte que é minha. Que é o entender dos exercícios que eu passei pra vocês aí. E que eu passo diariamente pra todo mundo na praça. E claro. Claro. Agradecer a todos vocês, meus amores. Que vão na praça todo dia comigo. Fazer esse trabalho pra vocês aí do canal. Que um dia nós vamos todos se encontrar. E dizer que... Não esqueci, Sirlene e Kelly, do seu depoimento. Vou colocar também. É que tá bem ocorrido. E agora que eu consegui parar pra fazer... Gente, muito obrigado de verdade. Márcia. Eu... Não tenho mais palavras pra dizer. Falar obrigado, eu acho que é muito pouco. Né? E claro. Não posso esquecer. Agradecer os seus médicos. Que viram o canal. E que aprovaram. E que... Ah, eu tenho uma amiga biomédica. Que também assiste. Um beijo pra você. Pra filha da dona Célia. Do seu Zé. Que faz aula comigo. Amanhã eu tô aí, hein? Seu Zé e dona Célia. Um beijo. Beijo. Muito abraço em vocês. Viu? Oi, Mário. Eu sou a Márcia. De Santa Maria. No Rio Grande do Sul. E eu estou gravando esse depoimento. Para te contar a minha experiência com a ginástica. E como eu encontrei o teu canal. Bom, foi o seguinte. Em 2013, eu passei por um câncer de mama. Fiz quimioterapia. Para reduzir o tumor. Tive todos os efeitos colaterais que a quimioterapia traz para uma criatura. Menos a diarreia. E o meu oncologista me disse que eu tinha que dar graças a Deus por estar passando por todos aqueles efeitos. Porque era sinal de que a quimio estava atingindo as células. E então estaria atingindo também a célula que havia se reproduzido mais e gerado câncer. E foi assim mesmo. Porque quando eu fiz a cirurgia, já não tinha mais nenhum resquício do tumor. Estava só cicatriz. Mas assim mesmo eu tirei toda a mama. Fiz a mastectomia radical. E fiz também o esvaziamento axilar. E por isso eu uso essa luva de compreensão para poder diminuir o linfoedema que eu tenho aqui no braço. Por ter ficado sem nenhuma defesa nesse braço. Uma picada de inseto. Uma machucadura. Qualquer coisa já incha o braço. Até mesmo o calor. O calor do chuveiro. O calor das panelas no fogão. Um peso excessivo que eu carregue. Qualquer coisa faz o braço inchar. Então, foi assim, Mário. Eu passei pela quimioterapia. Fiz a cirurgia. Passei pela radioterapia. Perdi cabelo. Enchei por causa dos corticoides. Os cortisonos que tem na quimio. E depois que eu fiz a cirurgia. Fiz também a colocação da prótese de silicone. Isso tudo num espaço de mais ou menos dois anos. Bom. E continuo em tratamento ainda. O oncológico sempre monitorando. E aí o médico disse. Márcia, tua saúde está excelente. Nunca tive problema com pressão alta. Com diabetes. Glicemia. Glicose. Nada. Eu não tenho nada. Então, eu sou saudável. E aí ele já tinha me passado uma nutrição bem natural. Que eu comecei a me adaptar. Tirar açúcar. Comer muito mais vegetais, legumes. Tomar sucos naturais. Cortei refrigerante doce da minha vida. Carne vermelha é muito pouquinha. Como carne de frango. Não como peixe porque eu não gosto. Mas então a minha alimentação é muito saudável. E ele disse pra mim. Márcia. Quem passa por uma experiência como a tua. Também tem que fazer exercícios físicos. Tem que deixar a vida sedentária. Que a vida sedentária também é um dos fatores de risco. Do câncer. E depois para um novo câncer. Uma metástase. Que é o que a gente tem mais medo depois. Que passa por todo esse problema. Então, ele me recomendou que fizesse caminhadas. Começasse com caminhadas. Procurasse uma academia. Pra fazer exercícios leves. Porque eu fiquei com sequelas no braço. Então, limitações. Não podia fazer movimentos muito bruscos com o meu braço. Bom, academia é horrível, Mário. Pra quem tem limitações. Eu acho que tu deve saber que é horrível. E eu me senti muito sozinha dentro de uma academia. Não fui mais. Comecei com as caminhadas. Mas o meu joelho doía muito. Eu tinha uma dor no joelho pra descer escadas. E também pra fazer um trote mais corridinho. Então, eu comecei a desistir também da caminhada. E o tempo também, né? Pra caminhar. A gente tem que ter um tempo específico. De manhãzinha. Ou bem de tardezinha. E a gente que tem filho pequeno fica difícil. Então, eu um dia procurando um vídeo de música na internet. Vi algumas aulas. Alguns vídeos de aulas na internet. Comecei a abrir vídeo após vídeo. Procurando. Achei até alguns. Comecei a fazer. E me propus a fazer em casa. Exercícios. A não ser mais sedentária. E fiz exercícios de zumba. Gostei muito das aulas de zumba que eu achei na internet. Só que depois, com o passar do tempo, isso não vai satisfazendo a gente. A gente quer fazer mais exercícios. E aí, comecei a fazer fisioterapia também. E aí, eram exercícios específicos pro braço na fisioterapia. E quando eu comecei a fazer exercícios com um pezinho, que eu vi que eu podia mexer melhor o braço. Que eu tinha que pegar um pezinho. Eu comecei a procurar exercícios para os braços. E fui procurando. E achei alguns exercícios. Fui fazendo. Fui fazendo. E um dia, procurando uma aula de zumba. Achei uma aula tua no teu canal. Que é a dança de sexta-feira. E fiz. E adorei. E continuei procurando aulas no teu canal. E fazendo. E assim foi, Mário, que eu achei teu canal. E foi, assim, uma empatia. Desde o começo. Parecia que eu já te conhecia. Adorei o tipo de aula que tu dava. A segurança que tu passava para as tuas alunas. Nas aulas. E gostei de fazer parte daquele universo da praça. E assim eu fui fazendo todos os dias. Mário, eu vou te seguindo no teu canal. Procurando as aulas novas. E quando não tem, eu procuro aquelas bem antigas. Quando eu não participava ainda. E vou fazendo. E também, assim, Mário, a mobilidade que deu o meu braço. A amplitude de movimento que me deu. Trabalhar com os teus exercícios. Foi muito grande. Eu mostrei teu vídeo de aula. Para a minha fisioterapeuta. E ela aprovou. E ela disse. Não pode continuar assim. Só não pega um peso muito grande nesse braço. Começa com 800 gramas. Passa para um quilo. Quando tu puder. Quando tu achar. E às vezes eu faço com 800. Às vezes eu faço com um pesinho de um quilo. E foi excelente. O meu oncologista achou, assim, bárbaro. Como o meu movimento do braço melhorou. Eu não conseguia fazer esse movimento. E agora eu faço movimentos muito grandes. Então, assim, tu para mim foi uma benção. Amo as tuas aulas. E digo para todas as mulheres que passam por esse mesmo problema que eu passei. Que continuem se cuidando, fazendo exercícios físicos, tendo boa alimentação, bebendo muita água. E principalmente conservando o otimismo e a vontade de viver. Que isso é que move a gente para ser feliz e para ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que era isso que eu tinha que passar para todos que possam se beneficiar do meu depoimento. Que a gente tem que procurar recursos de ser cada dia melhor. E se lembrar sempre de uma frase que meu oncologista me falou. Que o coração é o único órgão que nunca tem câncer. Não tem nenhum tipo de câncer que atinge o coração. Por quê? Porque ele está sempre em constante movimento. Então, é isso que nós temos que trazer para a nossa vida. Movimento. Muito obrigada, então, Mário. Tu é um excelente professor. Está sempre interessado em todos os comentários que a gente faz. Eu te agradeço grandemente por tudo. Um beijo. Obrigada, amigo.